Ó, Dudu! Ô, não vai trabalhar hoje, hein? Só levou-te com o despertador tocar. Flora! Flora! Ô, Flora! Tá na hora? Ah, que que é? Eu sei minha obrigação. Cuide da sua! Fala! Ô, pai, é todo dia a mesma coisa, é? Qualquer hora eu vou pegar essa buzina e jogar no lixo. Joga, joga que eu te dou uma linguiçada na cabeça. Sua mãe é muito mais velha e já tá lá no tanque trabalhando. Você, moça, não sai da cama. Agora sim. Esse é o respeito. Mãe, tá pronto o café? Mãe, tá pronto o café, vagabundo? Sua mãe tá no tanque lavando roupa. Vai você fazer o café. Eu? Fazer café nenhum, senhor. Vou chamar a mãe. Vai, vai chamar tua mãe. O dia que tua mãe morrer, morre tudo de fome nessa casa. Vai trabalhar, vagabundo! Depois o marido mata. A mulher diz que é um assassino. Mãe! Que é? O café do pai. É, se sair perde a vez, hein? Arrume você mesma. Que? Eu tô atrasada. Não dá tempo. O quê? Já fizeram o café, hein? Mas que café? Só tem chá de ontem e tá frio. Tá, beba. Eu vou beber chá, não tô doente. E a fulana? Ela que faça café ou então que vá beber na casa dos patrões dela. Ninguém tá pedindo nada. E cala a boca, mãe criada, que eu te pego com esse falante na cabeça. Tá tomando café ou tá almoçando? Ô, Gustavo, dá uma carona até a fábrica. Hoje eu não vou passar na fábrica. Vai de bonde, rapaz. Você só quer guardar dinheiro? Para com esse barulho, senhor Gustavo. Meu irmãozinho está doente. E eu? Ué? Você não foi? Não, não. Esse caminhão demora muito pra chegar. Não, não, não. Minha, tá chegando freguês. Venha ver, meu freguês. Linguiceiro chegou. Não cobra nada pra olhar. Mas se chegar a mão, aí então vai pagar. Linguiça, bem apimentada. Pimenta de cheiro, plantei pra fazer. Gostosa e bem temperada. Linguiça curada. Isto aqui, venha ver. Se quiser bem salgada, tenho também pra vender. Ai, linguiça fresquinha, linguiça gostosa. Tá acabando o freguês. Tá acabando o freguês. Tem de porco? Tem. Quanto custa? Duzentos cruzeiros. Este preço é caro, mulher. Por duzentos, ela compra um porco. Pra quem quer outros, ela já tem um em casa. Dá dois quilos. Agora não é por quilo, é por metro. Novo regime. É porco. É porco. Só que de vez em quando ela faz muuuu. Ô, Dudu, vai marcando aí que este aqui é fiato. O que eu tô fazendo aqui? Tô brincando? Obrigado. E a senhora aí? Dois quilos. E o três? Agora não é por quilo mais. Agora é por metro. Novo regime. Ei, mas onde está na porta de mil açougues? Você vai me vender isso? Vai trabalhar. Ei, você aí, vai embora daqui com essa porcaria. O que é isso, pai? Tem licença de negociar? Não tenho, dá aí. Daí que eu vou chamar o fiscal. Vai, até o fiscal chegar já estamos em casa. É. Vamos, Dudu. Vamos lá outro. Vou. Eu quero dar esquerda de linguiça. Agora não é por quilo mais. Tem dois metros aí. Dá dois quilos pra mim de linguiça. Dois metros. Moda nova. Não tem ninguém esse de porco? De porco, não. Tem de gente assiada. Só me dá dois quilos. Ei, Gustavo! Ei, Comar. Ernesto mandou entregar a roupa e mandou dizer assim que a saia fica pronta a semana que vem. Não faz mal, fica pro casamento do Toninho. Tá bom. Ei, Comar. Vem pra pegar o papel. Então, prepara a tristica que eu vou buscar dois amigos. Onde já se viu linguiça nesse preço? A carne não está tão cara assim. Eu não posso pagar esse preço. Você não pode? Toma. Vai. Vai matar a tua fome. Seu macriado. Não preciso de emola. Por que você não pregou a mão na cara dele? É pregar a mão. Todo dia acontece a mesma coisa. Você devia ter entregado a mão nele. Vamos tomar um café. O que você está fazendo aqui? Vim na casa da Comar e entregar umas roupas pra ela. Vamos tomar um café, que eu de casa estava frio mesmo. Vamos tomar um café, vai. Vamos tomar um café. A CIDADE NO BRASIL O que é o telefone? Vai que é o telefone, nem água não tem. Na casa da Vitina, na casa 35. Me chama a rabo de patrulha. Vai de tiar, vai de tiar. Não fiz, hein? Abre a roda. Meus amigos, não é por causa do prejuízo, mas é que eu sou um chefe de família. E nós precisamos moralizar. Hoje, minha gente, eu tive um prejuízo de mais de 40 mil cruzeiros. Quem é que vai comprar essa linguiça agora jogada no chão? Se fizer mais volta, nós compramos. Suja mesmo. Eu compro 2 quilos. Eu compro 3. Eu compro 4 quilos. O que foi que houve? Seu guarda sempre me roubar linguiça. Mas desta vez, o ladrão não cortou. E com um pouquinho de inteligência, nós podemos pegar ele. Fica tomando conta aqui que vou averiguar. E aí, o ladrão? Ele não tem corpo. Nós precisamos procurar o dono. O dono está aqui. É um absurdo. Invadindo a propriedade alheia. É por isso que eu não gosto de ficar sozinha, Lorenzo. O seu cachorro roubou toda a mercadoria do meu amigo. É. O senhor quer ter vontade de ir até local? Vamos. Vamos. Isso. Vamos lá. Vamos lá. Lúcio. O que aconteceu? Não foi nada. O cachorro que estava muito foda. Eu quero saber, seu guarda, quem é que vai pagar o meu prejuízo? Nós não pagamos. Não temos nada com isso. Como não tem nada com isso? Se você desce comida para o seu cachorro, estava livre dele vir roubar a mercadoria. O senhor está me ofendendo. Eu não admito que o senhor fale assim comigo. Não grite assim com a minha senhora. Se não lhe parto a cara, eu te mando para o cemitério, viu? Primeiro você paga o que me deve. Depois você pode mandar o próprio... Calma. 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 Vamos resolver isso aqui na delegacia. Junto com ele eu não vou. Vai lá junto. A próxima ocorrência. Qual é o caso? O caso é o seguinte, doutor. Esse palmeirense, quando soube que eu era São Paulino que nem o senhor, mandou um cachorro ensinado dele roubar a minha mercadoria. Resultado. Cinco micro zero de prejuízo. Palmeirense. Eu nunca ouvi. Nem eu conheço, doutor. Nem eu conheço. Vamos calar a boca. É. E cala a boca, porque aqui só quem pode gritar é São Paulino, né? Que nem eu e o doutor aí. Exato. E você cala a boca também. Não. Aí o senhor tá certo. Fala, senhor. Quando chegamos, encontramos uns cem metros de linguiça desenrolados no meio da rua. Seguimos a mercadoria até a casa desse senhor e encontramos enrolados em um cachorro. Então. E nós estamos no tempo de enrolar cachorro com linguiça? Claro que não. Então. Mas evidentemente quem roubou a linguiça foi o cachorro. Ah, Biduzão. Então, tá na cara. Tá na cara? Claro. E o que o senhor acha que nós devemos fazer? Ué, quem que roubou a linguiça? Foi o cachorro. E quem que nós devemos prender? O dono do cachorro. Então. Eu não sei o que esse bobão tá fazendo aqui que já não prendeu esse homem. O que é isso? O que é isso? Não. Desculpa, bobão. Saiu assim, sabe como é? Mas eu não tô aconselhando nem nada. Mas eu acho que já devia estar em cana há muito tempo, né, doutor? O que é isso? A senhora espera que eu vou avisá-lo. Vai! Pega! Pega! Deixa! Doutor, por favor, esse homem tá inocente, doutor. Por Jesus, não prenda o meu marido. Ele mesmo foi culpado. Culpado é o raio que tá parta! Vai pra lá, Baiana! De joelho eu te peço. Povereto! Doutor, não prenda esse homem, por favor, doutor. Esse homem é inocente, doutor! Pelo amor de Deus, solta esse homem! Ah, gente! Com tanto cabra na peste solto por aí, vem lá prender o inocente. Fica quieta aí, portuguesa! Mas o que é isso? Não vai acontecer nada. Ele só veio aqui para prestar esclarecimentos, entenderam? Levantem-se, por favor, levantem-se. Podem ir embora. Sem ele, nós não vamos, doutor. Ah, não, hein? Então pode ir embora todo mundo, pronto. Quer dizer que ele não tá preso, doutor? Claro que não. Mas de verdade é mesmo? Verdade. Doutor, e o prejuízo? Quem paga? Quanto é o prejuízo? Eu não sei, doutor. A gente precisa ir lá para medir na casa dele, né? É melhor terminar isso de uma vez. Eu tenho mais o que fazer, doutor. Eu preciso ir embora. Mas o senhor não pode calcular mais ou menos? Eu posso calcular mais ou menos. Eu acho que deve dar uns dois quarteirões, né? Que dois quarteirões? Como não? Eu acho até que deve dar muito mais. Um momento! Eu aconselho os dois a entrarem num acordo. Se não, sou obrigado a abrir inquérito. Nada de inquérito. Quanto é que o senhor quer para terminar com esse assunto de uma vez? Quarenta mil cruzeiros. Leva dois mil cruzeiros e não fala mais nisso, hein? Tá bom, sim? Tá, a diferença também não é muito, né? Tá bem. Então vai todo mundo. Vá todo mundo pra casa. Com a graça de Deus. Vá, vá, vá. Deus te pague. Vá, vá, vá. Vá, vá, vá. Vá, vá, vá. Muito obrigada. Obrigada. Vá, vá. De manhã vou trabalhar. Música